Boa noite aí a todos, vou marcar aqui todos, certo? Sempre marco, aí chega uma notificação no Facebook. A Lúcia Helena, Maria José, Norma, todos aqui eu vou marcar. Pronto, marquei todos. Hoje a rosa já é um pouquinho mais... Oi, Isis, boa noite a todos aí. Boa noite, Rosa. Boa noite, Dina. Gente, eu coloco essa proteção, tá? Porque machuca muito o dedo. Aí eu sempre coloco essa fita. Boa noite, Maria. Boa noite, Conceição, Fátima. Boa noite a Rosa Ramos, já a Dina, já falei, Isis também. Adriana, boa noite. E hoje eu vou, vamos trabalhar, né? Continuar nas rosas. Aliás, só vai ser rosas esse módulo. Ó. Vou pegar uma louça normal. Pode ser de comer, gente. Por quê? Porque não pega, né? Bactéria, porque depois você vai limpar e a tinta vai sair normal. Certo? Então eu pego uma louça mesmo. Só que depois a gente lava, né? Seca e guarda, ó. Pego essa, porque é legal, não precisa... Ou então você pode deixar um prato desse, só pra colocar, pra trabalhar com ele. Tá certo? Tá certo? É melhor do que as espátulas, porque aqui a gente fica mais à vontade com ele. Tá? Primeira coisa, né? Essa rosa, elas são duas. Certo? Certo? Só que aí não precisa, né? Eu pintar as duas. Porque eu mostrando uma, você já vai ter a noção da outra. E vamos lá, que primeira coisa. Risquei, aí já vou pintar. Calma, gente. Quando você risca, você vai olhar o risco, olhar as pétalas, né? Eu sei que aqui tá faltando um traço. Isso, é o certo. O certo é vocês observarem, depois você vai pintar, tá bom? E depois vocês podem até voltar o vídeo ou baixar o vídeo. Tem vários aplicativos que baixam o vídeo. E eu vou observar aqui. Ó, essa pétala tá aqui sozinha, ó. Tá vendo? Essa, essa aqui tá sozinha. Por quê? Eu digo sozinha. Porque ela não está em cima. Boa noite aí, Eliane. Ela não está em cima de nada, ó. Ó, solta, né? Se eu apagar ela aqui, não vai fazer diferença. Se eu apagar essa, também. É como se você fosse arrancando, né? As pétalas. Ó, dá pra arrancar essa. Dá pra eu arrancar essa. Dá pra arrancar essa. Aí vai aparecendo essa, né? Ó, quando eu apagar essas. Ó, presta atenção. Essa aqui já fica solta. Aí já dá pra puxar ela. Se eu apago essa e essa aqui, tá? Essa aqui já vai ficar solta. Ó, apago essa, essa, essa. Pronto. Aí já vai ficar essa, essa, essa. E depois eu vou subindo, gente. Vendo as pétalas que vai ficando solta. Entenderam? Então, isso é a primeira coisa do risco. Vamos... E outra. Aí tem essa entradinha aqui, ó. Essa vírgulazinha. Tá? Que já tá... Quando ela vem em vírgula, assim. O que é que ela tá dizendo? Ela tá dizendo que isso aqui vai envergar. Que na pincelada, eu vou ter também de observar isso. E vir envergando ela. Né? Eu olho aqui, ó. Dá pra perceber que essa pontinha fica bonita como? Ó, essa pontinha aqui, ó. Olha bem, gente. Não dá pra perceber que ela fica bonito envergadinha, né? Então, a gente chega aqui, ó. Já marca com lápis 6B essa envergadura. Ó, eu quero dar uma envergada nela aqui. Olha lá. Já vai envergando. Onde é a sombra de rosa, de pétala, né? Que eu não vou me preocupar com isso tudo. Onde é a sombra de pétala? No pé da pétala. Eu venho aqui, ó. A mesma coisa. Sombrear. Sombrear, ó. O sombrear não é aqui apenas. Eu bato aqui e venho, ó. Deixando mais leve. E vou subindo, ó. Até o risco. Esse tracinho também. Venho do outro lado. Ó. Por que eu faço isso, gente? Porque é sombra. Quando você projeta uma sombra em algo. Deixa eu ver aqui se nessa louça aqui é branca. Vai mostrar sombra, ó. Ó. Bate a luz. A luz anda toda. Olha a sombra também, ó. Você pode ver, ó. Que onda a luz vai sair. Porque a sombra, ela anda, ó. Ela não fica só aquela sombra pequena em um lugar. Não é verdade? Então, ela não é um contorno só aqui. Ó. Aqui no pé é mais escuro, né? Porque tá bem embaixo. É onde tá mostrando que tá entrando aqui. Embaixo dessas duas pétalas de cima. Então, o estúdio. O estudo do risco vai lhe trazer uma perfeição melhor no seu trabalho. Namore o risco. Venha com o lápis, ó. Ó, pego o lápis grande, ponta grande. E eu venho aqui, ó. Vou fazer essa sombra. No pé da pétala mais escura. Eu vou soltando a minha mão. E vou sombreando, ó. Olha aí, se não já formou ela. Se eu sei que aqui é sombra, aqui é sombra. Também porque eu vou envergar. A luz vai bater aqui, ó. Que é a minha parte mais gorda. Da pétala. A pétala ficou envergada. Né? Essas aqui. Você vai escolher se você vai envergar uma parte ou não. Se você não enverga. Você vem só no pé. Coloca a sua sombra. E você já marca, ó. Marquei ali. A minha sombra. Olha que já soltou essa. Venho aqui, ó. Mesma coisa, ó. Vamos dobrar. Aí vamos dar uma dobradinha. Tá vendo, gente? Não é um bicho de sete cabeças. É observação. Agora, se você não é um bom observador, aí complica, né? Aí não tem como eu abrir a cabeça da pessoa e colocar rosas lá. Mas que é difícil, não é. Tá? Ó, vamos pra essa, ó. Apagamos essas três. Vai vir agora essas três. A mesma coisa, ó. Aqui embaixo. Eu venho já com lápis. Façam isso. Sabe por quê? Pra mais na frente, você não se perder. Né? Quando você vai subindo, vai afunilando. E você acaba se perdendo aqui, ó. Né? Nessas partes. Então, é bom você marcar. E vamos lá. Já vamos pintar. Como é rosa, eu não preciso fazer um esfumado escandaloso. Por quê? Porque a rosa é a protagonista. É ela que eu quero que chame a atenção. Ela quem é, como podemos dizer, é a rainha, né? A rosa. A rainha das flores. Então, eu não vou escandalizar ela. Senão, vai acabar chamando a atenção. Pra o meu esfumado. Né? Isso. E não para a minha rosa. Ó. Hoje vamos para a rosa que vocês amam. Que é a vermelhona. Ah, Jário. E aí? Você vai pintar a vermelha? Qual cor você vai pra o esfumado? Ó, eu vou pegar um verdinho menta. Uma cor menta. Ou uma cor cinza lunar. Uma cor calminha. Apenas pra um esfumado, ó. Toco aqui um pouquinho. Que eu vou utilizar, ó. Na minha louça. Ó. Só esse pouquinho. E o restante eu vou utilizar de clareador. Deixa eu só pegar aqui minha tinta sépia, gente. Que ela abriu. E olha o que fez. Sépia novinho derramou aqui. Deixa eu só limpar aqui, por favor. Rapidinho. Pra gente continuar. Gente, é bom você sempre ter um caderninho. Ou uma agenda. Para anotar, né? Pra quando você for... Quando você for pintar, você só recapitular. Vamos lá. Deixa eu limpar só aqui rapidinho. E tentar recuperar aqui o sépia. O que é bom? O que é bom? OK. Take care. Bemominham. O que é bom? O que é bom? Pé de pétala, ele sempre, todo ele vai ter sombra, certo? Você pode, esse tracinho, ele indica que um lado vai ficar mais escuro um pouquinho. Já eu vou mostrar isso. Pronto, consegui recuperar aqui a tinta. Agora é difícil encontrar aqui a tampa do CEP. Achei. Vamos lá. Vamos lá. E vou pegar, cadê o clareador? Eu não deixei as tintas separadas. Vou colocar um toque de diluinte, mas se você quiser, não precisa. Só para a tinta, porque ela ficou ali um pouco de tempo. Então, ela seca, né? Colocar um pouquinho e venho com o clareador. Ó, mais clareador do que tinta. Para fazer um esfumado mais leve, né? Mais clarinho. E o verde, você pode vir verde mar ou com menta. Ou verde mar ou menta. Ó, só mexo aqui. E venho dando aquela varridinha. Clarinho, porque eu quero que a minha rosa seja a protagonista. Eu vou fazer um esfumado bem leve. E com cores fria. Por que cor fria? Porque a rosa eu vou pintar de um vermelhão. Ó. Pronto. Quando ele secar, essas partezinhas vai ficar bem clarinha. Porque esse tecido é fino. Aí ele fica assim, meio transparente. Que esse tecido é a pampeline. Pronto. Não vou mais alto, para não ficar alto demais. Só essa altura mesmo. Agora vamos para as folhas. É ou menta ou má. Tá? Ou verde menta ou verde má. Ó. E vamos aqui, ó. Com o pinheiro. Fazer uma folhinha, ó. Diferente. Tá? Ó. Vamos aqui com o pinheiro. Ó. Puxa de um lado. Certo? Ó. E vamos fazer aquele outro lado também, ó. Tiro os excessos. Ó. Ó. Venho deixando essa listinha no meio. Olha, a mesma coisa. Puxo para esse lado e volto para o outro lado. Ó. Não deixe o relevo. Por quê? Porque eu vou trabalhar outras cores. Nunca pegue só o verde, gente. E já venha com o branco, tá? Vocês vão esquecer esse branco de vez. Hoje não vamos utilizar ele em nada. Ó. Do mesmo lado, ó. Olha lá. Esse lado, esse, esse, esse. Volto para esse, ó. Esse, 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 esse. Vamos pegar um pincel menor, né? Para fazer esses detalhes melhores. Então, vamos lá. Gente, qualquer dúvida Pode ir perguntando E agora Ela fica postada Tá, Fátima? Então depois Depois Verdade, Rosa Vamos lá Agora vamos dar Os sobretons Tá certo? Nas folhas O que são sobretons? São outros tons em cima da cor Se eu tô com o O verde pinheiro Eu vou colocar Outro verde mais forte Que o pinheiro Eu vou pegar o que? O pântano Para fazer as cores Escuras Ó, vamos lá Peguei o pinheiro Pego o pinheiro E venho aqui, ó Divido o tracinho do meio E puxo Aqui as vírgulazinhas, ó Essas vírgulas aqui, ó Tá vendo, ó Vou puxar aqui, ó Aliás, ó Tinta na ponta do pincel E a gente vem Chego aqui Puxo essa outra Agora eu volto fazendo as vírgulas Do outro lado Puxo Faço uma Tiro o excesso Faço duas Vou fazer outra Faço três Ó Pra ela ficar assim Dividida Venho aqui nessa outra Puxo o talinho do meio E puxo aqui, ó Uma Também, ó Do mesmo jeito desse lado, ó Que é uma, duas, três Você vai fazer aqui Dividir a sua folha Uma Duas Três Puxa O excesso Volto do meu outro lado, ó Uma Duas Três Boa noite, Norma Boa noite, Edith Vamos lá Ó Um Com verde pântano. Esse verde aqui é o pântano. Pronto, olha aí, já demos um tom além, um sobretom, um tom mais escuro para dar vida, gente. Esses jogos de cores. E agora eu ainda vou usar a claridade. Aí já vem o que? Ah, já vem o branco. Não, não vamos com o branco. Olha lá, olha para o verde, olha para o menta. Vamos com o menta fazer uma claridade. Venho aqui, aonde? Aonde? Nos espaços que estão brancos. Olha que linda, ela vai ficar aí natural, né? Aí eu venho aqui, ó, nessas brechinhas, ó, eu puxo com delicadeza, ó, e preencho, ó. Ó, uma folha que eu amo é essa. Boa noite, Rosemary. E volto aqui, gente, ó, com o verde e menta para encher essas quebra-molazinhas. Ó, e puxo o excesso para baixo. Olha aí, que natural, né? Que coisa simples de fazer e que não precisou do branco. Só com tons, a paleta do verde, ó. Passo no meio, puxo aqui, ó. Ó, tá vendo? E puxo o excesso. E vai ficando uma folha verde bem natural. Sem aquilo fosco do branco. Eu tô dizendo, né? Que eu ainda vi as meninas aí muito apegadas ao branco. Vão esquecendo esse branco. Vão esquecendo esse branco. Olha lá, ó. Folha abertinha, tá? Cuidado com isso, a abertura dela. Para não fazer aquelas folhas cumpridas. Certo? Então, olha o cuidado. É o que eu digo. Boa noite, Crescilda. É o que eu digo. Cuidado com o risco. O risco é o seu guia, né? Você tem direito de consertar ele, tá? Se ele tiver errado, você tem direito de consertar. Ele é um guia. Ó, e venho só puxando, ó. Verde e menta. Precisei do branco? Não. Olha que linda. Bem natural, né? Algo bem... E se você quer dar... Ah, professor, mas eu queria dar um toque branco. Pega o lavanda, tá? O erva doce. E vem aqui, ó. Pega aqui o erva doce. Que é um tom de verde também. Ó. Ó, uma pitadinha aqui. Caso queira. Você vem com erva doce. Dá só uma clareada. Ó. 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 Só um toque, né, gente? De branco. De branco não. De erva doce, ó. Precisei de um branco? Dá pra viver sem ele, ó. Daqui também. Você querendo dar uns toques, ó. Dá pra viver sem ele tranquilamente. Ó, o erva doce é essa cor. Meu tá já acabando. Erva doce, ele é um tom de verde, ó. Ele puxa pra um verde. Então, não fique dependente do branco, tá bom? Nessa pintura, eu não quero ver o branco, tá? Não quero que ele apareça diretamente. Você pode esconder ele? Pode. Só não quero ver ele, tá? Diretamente. Olha aí que folha linda, né? Algo bem... Que vai combinar muito com a rosa. Agora vamos... Como diz aquelas músicas, né? Vamos agora para elas. As rosas. E aí, Jairo? Qual a cor vai ser a rosa? Quando eu vou pintar o meu risco, procuro logo para um minuto. E vamos lá. Jairo, qual cor você vai pintar essa belezura? Vermelho. Tá. Vamos separar o vermelho. Isso. Essas cores. Aí eu peguei o vermelho. Esse é o vermelho... Tomate. Ou Scarlet. Você pode ir com Scarlet. Tá? Vamos com ele. Peguei aqui o meu vermelho. E agora? Agora a gente vai pegar a sombra do vermelho, que é o... Vinho. Já pego aqui o vinho. Vou tampar ela para ela não secar. O vinho. E a luz? A luz eu vou com fluorescente, ó. Se você não tem esse fluorescente, que esse meu está tão gosmento, gente, está uma benção. Não tem esse fluorescente, você pode ir com rosa, chá. Tá certo? No lugar dele. E vamos lá. Como é que a gente faz rosa? Né? Pétala por pétala. Pega o vermelho, ó. Preencham essa primeira pétala. E vocês vão ver que é a mesma coisa daquela outra rosa que a gente pintamos. Ó. Lembrando que essa está mais viradinha para cima. Isso. Também. muito bem. Ó. Uma pétala. Certo? Então, eu já vou fazer essa. Mas você pode fazer essas três. Mas aí vamos com essa para vocês já irem pegando o ritmo. Faço essa. Pego o quê? Ovinho. Ó. Como eu marquei ali de lápis, né? Já ficou até a sombra. Pego aqui ovinho e venho. Ó. Olha o tracinho aqui, ó. Eu já marco ele também, ó. Com a sombra. Ó. E tiro o excesso da minha sombra. Venho do outro lado também, ó. Só que não à mesma altura da sombra. Da outra. Olha aí, ó. E aí, vamos dobrar, né? Quando a gente vai dobrar a pétala, o que acontece? Vocês lembram, né? A gente escurece o biquinho dela aqui, ó. Onde eu vou dobrar. Ó. Organizar aqui. Pode pegar um pincel menor, tá? E vou tirar o excesso, né? Que é uma sombra, ó. Levemente. Eu tiro o excesso. Ó. Uma pétala já tá feita, gente. Tá vendo? Não precisa nem... Muita coisa. Você pode voltar até com um outro vermelho mais claro, né? Que tem outros vermelhos aí. É porque eu não tenho aqui. Você pode vir com outro vermelho mais clarinho. e só dar um toque aqui, ó. Ó. Né? É isso que eu vou fazer. Vou vir com outro vermelho. Ó. Mais clarinho. Pode ser qualquer vermelho. Não precisa ser fluorescente, não. Ó. Vou dar uma pequena entrada só aqui, ó. Aqui, ó. Bem pouquinho. Nessa... Nesse cortinho. Olha aí a pétala. Venho aqui, faço esse restinho de contorno, né? Aqui, ó. De lado. Olha aí a pétala. Olha aí, gente. É difícil. É difícil. Não. É só você fazer uma por uma. Uma por uma. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos pegar agora aquelas duas. Ó. Se você não quer respeitar esse tracinho, não importa, tá? Você pode fazer sem ele. Eu vou fazer essas outras aqui sem ele pra ajudar mais vocês aí. Não ficar tão preocupados com ele. Ó. Preencho. Mas eu sei que vocês vão caprichar aí. Pronto. E agora, vamos olhar quem vai dobrar, quem não vai. Vamos dobrar elas, né? Um pouquinho. Dessas pétalas. Ó. Aí, se eu quiser dobrar, eu coloco no bico. Se eu não quiser, eu coloco só aqui, ó. Sombra. Aqui. Tiro o excesso. Tá? Tirei o excesso. Aí, eu quero dobrar. Então, eu vou lá na pontinha, ó. Essa eu vou dobrar bem na pontinha dela toda. Ó. Deixo só essa lacuna aqui, que é onde eu vou dar uma luz. Venho nessa outra. Essa outra, eu venho aqui, ó. Não vou respeitar nem o tracinho, ó. Pra facilitar mais ainda, ó. Passo aqui no pezinho. Só puxo, ó. O excesso. Cuidado com o exagero de tinta, tá, gente? Ó. Vamos dobrar a pontinha. Vou lá na ponta da pintura. Ó. E escureço um pouquinho. E volto com o vermelho fluorescente pra acender elas. Ó. Só isso. Então, gente, é difícil? Não é. É só observar que você vai conseguir reproduzir. Mas eu sei que depois desses dois meses de aula, né? A gente já tem seis aulas. Vocês vão sair craques nas rosas. Olha aí. Que belezura, né? Ela vai ficando. Lembra daquilo que eu disse lá no início? Que quando a gente fizéssemos essa primeira rosa, essa primeira pétala, aliás, essa rodada de pétalas, essa outra rodada iria ficar solta, Que eu poderia puxar e arrancar. Ó. Eu já posso puxar essa. Posso puxar essa e posso puxar essa. Vai ficar aqui só o meu floquinho. Perceberam? Que tem de... Vocês tem de... Irem desamarrando o emaranhado dela, né? Então, você vai uma por uma. Ó. Você querendo, pega aqui o seu lápis. Olha aqui onde para a pétala, ó. Já vem. Marca a sua sombra. Pega essa outra, ó. Marca a sombra. Onde é a sombra? Pé da pétala, né? Não precisa nem eu estar mais aqui repetindo. Ó. Essas aqui, ó. Tá com a carinha. Essas aqui, meninas. Tá com aquela carinha que precisa de uma dobradura. Percebam isso, ó. Que já pelo risco dá para perceber, né? Aí a gente já marca, ó. Vamos dar uma dobradurinha aqui, ó. Né? Por que, Jairo? Eu não posso ir dobrando até aqui. Pode. Pode. Agora, é... Já vou explicar isso. Se eu for dobrar aqui, olha o que tem. Eu encontro aqui o quê? Uma barreira, né? Que é sombra. Para eu dobrar essa, eu tenho de colocar o quê aqui? Sombra. Então, eu tenho de... Ó. Subo um pouquinho. Ó. Caso queira, tá? Subo um pouquinho e deixo um pouco de luz. Porque sombra não bate com sombra. Vou fazer essa desse jeito para mostrar para vocês esses detalhes. Aliás, o curso é de rosa, né? Esses detalhes que eu tenho de passar para vocês. É isso que eu quero que vocês aprendam. Não o risco. O risco pouco importa, né? Por isso que eu coloquei aqui uma. Porque não dá tempo explicando desse jeito. Eu mostrar as duas, né? Pintar as duas. E lembrando, né? Já vai aí o desafio. A outra rosa, né? Eu não quero vermelha. Tá bom? Essa é vermelha, gente. A outra eu não quero que vocês pintem vermelha. Quero ver se vocês estão realmente praticando, se vocês estão aprendendo mesmo. Então, a outra rosa você faz de outra cor. aí. Ó. Preenche. Normal. Não tem segredo. Gente, vai o quê? Vou pegar um pincel menor. E vamos para a sombra. Olha que bom, gente. Quando você passa o lápis. Ó. Perceberam? Que já fica lá a sombra. Olha lá. Vamos aqui. Sombra onde? Pé de pétala. Obrigatório. Olha lá a sombra. E aí, Jairo? Sombra indo e já tem sombra lá. Então, a gente vai ter de separar. Ó. Eu não vou chegar até lá. Venho aqui, ó. Não posso lá. Por quê? Porque é sombra com sombra, gente. Vai emendar. Vai ficar uma pétala enorme, né? Ao invés de duas. Vem, tiro aqui. Ó. Tiro aqui o excesso, que não é uma... Ó. E venho agora para as dobraduras. Aqui na ponta, eu vou dobrar. Já passo a minha sombra. Olha que linda. Ela vai ficando aquela pétala gorda, bonita. Venho dobrando aqui. Aí, quando eu chego aqui, eu me deparo com essa sombra. E aí? Aí, ao invés de eu sombrear na pontinha embaixo, eu venho, ó. Um pouco mais. Acima, ó. Então, por isso que tem aquelas rosas com aqueles efeitos. Acima, é isso. Porque elas sombrearam acima um pouquinho, ó. Ficou essa brechinha. E o que você vai fazer com essa brechinha? Vai dar uma clareada. Tá, ó. Vou vir aqui, ó. Olha ali. Aquela parte lá, também, vamos o quê, ó? separar. Separar. Ficou essa pétala e ficou a outra pétala. Porque sombra não pode tocar em sombra. e essa parte aqui de baixo venho, tintinha na pontinha do pincel. Fizemos o quê? Separamos. Ó. Tiro o excesso para não ficar aquele relevo. Só isso. Ficou dobrada, mesma coisa. E não uniu sombra aqui com sombra aqui. Ó. Organiza. E agora você vem aqui como se nada tivesse acontecido. Pega aqui, ó. Ó. Virando. Por quê virando, gente? Virando essa meia lua. Por causa do tracinho. Eu já estava esquecendo de falar esse detalhe. Por causa do tracinho, você vem virando, ó. A meia volta. Né? Fazer essa meia lua para a pétala ficar mais dobradinha, mais viradinha ainda. E tiro aqui, ó. Separação, né? Eu tenho de unir isso aqui para não ficar estranho. Deixa eu tirar esse excesso de tinta. ó. Dobro aqui, ó. Entenderam o que o tracinho quer dizer? Quer dizer que ela é fazendo uma meia volta. O que esse tracinho aqui quer dizer, ó? Que eu vou fazer essa meia voltinha. Ó. Fica melhor, né? Dá mais envergadura. Ó. Nessa. A gente faz essa meia volta. Então, gente, a claridade não é apenas o branco. Não existe só o branco. é um tom mais claro que aquele que você está, ó. Volta aqui. Dá mais uma claridade, ó. E organizar. E aí, vamos ver qual pétala está solta. Qual está solta? Essa e, assim, está solta? Olha só. E aí, está solta? Olha, é pincel, gente, é o que eu digo. É muito relativo isso, porque quando você estiver pintando uma área, que você vê que aquele pincel não está confortável, você não vai conseguir com aquilo, o que é que você faz? Pega um pincel menor, ó, esse aqui é um pincel para preenchimento, não tem nem número, ó, aqui é um pincel escolar mesmo, tá vendo? Esse outro também, ó, escolar, ó, menorzinho, não tem nem número, mas creio eu que ele seja o número 8, e esse aqui seja o número 10 ou 12. É pincel, é muito relativo, pincel é o que você se adequa, óbvio que você teria que ir com pincéis pequenos, aparados, lixado de um lado e do outro, senão você não vai conseguir, tá certo? Vamos lá. Ó, coloco a sombra aqui no pé, mesma coisa, ó. Ó, sombra embaixo, não posso vir com sombra em cima, né? Pô, nada, qualquer dúvida, gente, pode perguntar. Aí você vai ver se vai querer dobrar ou se não vai querer. Como já tá bastante alto, né, eu não vou nem dobrar ela, só vou dar um toquezinho aqui, ó, na ponta dela, só, só essa dobradinha nesse biquinho dela, e pronto. E vamos para a luz, ó, a luz é onde? Nessa área que sobrou, eu vou dar uma iluminada, ó, e venho aqui também, porque embaixo tem sombra, em cima eu tenho de separar, pra não ficarem brigando. Então, aqui, todo o resto vai ser luz. Ó, todo o restante aqui, ó, até aqui essa entradinha vai ser luz. Coloco a luz e vou puxar, ó, tinha tracinho, então vou puxar, ó, seguindo ele. Dando aquela meia volta. Pego mais tinta e venho. Dou aquela unida, pra não ficar a tinta separada uma da outra. Ó, aqui ainda tá separada, ó, a gente ainda vem, ó, unir, pra não ficar essa separação de cores. E vamos para a outra pétala. Então, é demorado porque... Não é verdade, porque são várias pétalas. E cada pétala é uma pintura. Ó, e agora eu já não vou mais dobrar. Lembrando, gente, quando você vai chegando aqui perto da copa, você já não pode mais ir dobrando, tá? Então, eu já não vou mais... Já vou evitar dobrar elas. Pego só a ponta, ó, e venho no contorno. E venho puxando, ó. Fazendo essa meia volta. Deixa eu olhar aqui o risco. Que eu quero ver essa outra pétala. Ah, é outra pétala ali. E vamos lá, ainda tem essa. Ó, perceba que quando eu vou, ó, vai soltando... Quando eu vou pintando, vai se soltando uma, ó. Se soltou essa. Lembrando que a aula vai ficar aí. Postada, tá, gente? Para vocês assistirem a hora que quiser. Ó, venho com o vinho. Aqui no pé da pétala. Onde é a sombra da rosa? Pé da pétala. Ó. Volto com o quê? Luz. E vou puxar, ó, para baixo. Fazendo um pouquinho dessa meia volta. Ó, e não deixe separação. Dou aquela unida. Tiro o excesso do pincel. Dou aquela unida. E olha como ela vai ficando bem real, né, gente? E agora, gente? Agora a gente vai pintar o quê, ó? Ó, esses meios. Todos esses. Ó. E vamos deixar a aurelinha por último. O que são as aurelinhas? São essas partes, né? A gente deixa... Vou pegar um pincel menor. E essas aurelinhas a gente deixa por último. Lembra o que a gente faz quando é para pintar... Essas... Essas... Vamos chamar de... Essas... Essas partes gordinhas aqui da rosa. A gente faz o quê? Coloca logo... A luz. Ó. Embaixo. Um pouco de luz. Não coloquei em cima por quê? Embaixo de aurelinha sempre vai ter sombra. Nesse caso aqui tem esse traço também, ó. Quando você vê um traço assim, você imagina o quê? Que aqui embaixo dele, ó, sempre vai ter sombra. Tá certo? Então vamos logo, ó. Aqui também, ó. Passa um pouquinho, ó. E venho com o vermelho normal. Vermelho Scarlet. Preenchimento normal. Ó. Ele é só para dar um volume, tá? A gente coloca a cor clara para dar aquele volume. Ó. Esses espaços brancos, gente, que ainda ficou aí na sombra, é você pegar o pincelzinho, ó. E dar aquela organizada. Pego o meu vermelho, ó. Continuo aqui no meu preenchimento. Venho nessa parte também, ó. E já volto com a sombra, né? Aliás, vou com a sombra, né? Vamos agora colocar a sombra. Embaixo do tracinho, ó. Embaixo das aurelinhas, que eu chamo de aurelinhas. Ó. E tira o excesso para não ficar como se fosse um contorno. Em cima de aurelinha também tem sombra. E aqui embaixo. Pronto. Agora você já sabe que o restante é luz. E já vamos subir. Ela já está já fechando, né? A nossa rose. Pego aqui o fluorescente. Venho tapar essa parte, ó. Que não tem sombra. Você sabe que é luz. A aurelinha também tem sombra. Faço a união. Essas partes aqui, a gente vai dar uma mescladinha para ficar bem natural, bem unido. Para ficar essa sombra parecendo contorno. E vamos agora para essa parte aqui, esse pedaço também ali está solto. Essa parte aqui de dentro. Vamos preencher ele. Preencho, coloco sombra e luz. Sombra aqui e sombra onde? Embaixo, no pé dela, no pé da pétala. Ela é uma pétala, tem sombra no pé. E no bico vem a luz. Limpa o pincel. E coloca a luz. E vamos procurar mais espaços. Aqui é a parte da orelhinha. Nessa parte, a gente vem aqui para esse meio. Esse meio aqui, você pode também dar só um leve toque querendo. Já com a cor clara. Aqui nesses pequenos espaços. Só uma leve cor clarinha. Caso você não queira, você vem com o pincel normal. Preenchendo elas. No pé de cada traço desse, é cada pétala, gente. Então, você vai fazer o quê? Em cada rodinho, deixa eu mostrar. Em cada tracinho desse, onde é o pé dela, aqui embaixo. Onde é o pé dessa outra, aqui embaixo. Você vai ter que colocar sombra. Para ir soltando o que está por baixo. Vou preencher aqui tudo. Essa boca toda. Depois de preenchido, eu venho com o pincel bem pequenininho. Você pode pegar um menor que esse. Por isso que eu digo que é relativo. Porque vai da necessidade o pincel. E você vem marcando as sombras. Embaixo de cada pé dessas pétalas. Embaixo de cada tracinho desse, tem uma sombra. Então, você pega um pincel bem pequenininho. E no miolo aqui também, gente. No miolo, tem a sombra. A gente volta o quê? Com a luz. Na pontinha do pincel. E volta. Na beiradinha. Fazendo luz. Gente, esse pincel está ruim. Eu vou pegar o... Aliás, está grande. Eu vou pegar o 00 só para mostrar. Mas você pode ir com o pincel 2. Porque tem aqui embaixo dessa sombra. Você pode vir até com o zero mesmo. Você tem que fazer todas essas voltas. Com a luz. Para ficar esses flocos. Essas camadas. Que do outro lado da boquinha também. Um pouquinho. Do outro lado. Deixa eu mostrar mais de perto. Entendeu? Eu fiz cada... Cada parte dessa. Você vai fazendo a sombra e a oposição. Que é a luz. Chegou aqui nessa boquinha dela. Você vai... Esse lado escuro. O outro lado. Claro. Então, é um trabalho minucioso. Para ela ficar toda carpadinha. Então, cuidar também. É delicado. Se você for se atressar ali. Vai ficar parecendo um funil. Tá bom, gente? E agora nos restas. As aurelinhas. Para as aurelinhas. A gente não vai utilizar sombra. Vai utilizar apenas. Vermelho normal. Por que, gente? A gente não vai utilizar mais sombra. Embaixo dela, em cima dela. Já está com sombra. E aí E aí Ó, ainda tem esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço a gente vai ter que dar uma sombra, né? Que ela não é uma aurelinha. Ele tem uma parte que já abriu, né? Ó, a gente vem aqui com a sombra aqui embaixo, separa aqui, ó. E volto nas aurelinhas. Deixa eu preencher elas bem, pra não ficar espaço branco, ó. Ó, tô vendo aqui, espacinho branco. Vamos preencher. Pega o fluorescente e vem, ó, dando uma meia voltinha nelas, ó. Fazendo essa meia volta. Vamos passar o contorno e a gente vem dando estoque. Venho aqui, ó, nessa pétala. Essa também. E vem, ó. Gente, depois de seco, você pode o quê? Dar uma retocada. Se você quer dar mais uma claridade nela. Ah, professor, eu queria deixar ela um pouquinho. Eu não gosto desses tons escuros. Você pega o rosa chá, ó. Deixa ela secar um pouco. E você vem dando umas alfinetadas nela, ó. Por exemplo, aqui, ó. Com o rosa chá, você vem dando umas alfinetadas, né? Dando uma claridade nela. Caso queira, né? O que eu digo? Caso queira. Você pode vir, ó. Depois, dar uns toques. Nessas dobraduras, ó. Eu quero aqui, ó. Professor, eu quero dar uma organizada aqui, ó. Com a cor mais clara. Vem com um pouquinho de chá. Né? Agora, tem gente que gosta desse vermelhão. Ó. Com rosa chá. E dá uns toques. Olha lá. Fica mais bonito ainda. Ó. Mas aí é opcional. Pega o chá e dá um acabamento quando a pintura estiver seca, ó. Nesses pontos de luz, né? Que a rosa chá é o quê? Luz. Ó. Vamos aqui, ó. Também vou dar um toque aqui, ó. Com o chá. Só um toque pra ele não perder. E também você pode dar aqui nesses flocos. Tá? Nessa parte. Se querendo dar uma clareada, vai com zero, zero lá organizar. Ó. 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 Olha aí, que belezura, né? Não poderíamos deixar de faltar o quê? Uma gota de orvalho. Vamos fazer ela. Como que eu faço uma gota de orvalho? Tenho de ver pra eu não colocar demais, né? Nada com desvazia, né? Pego essas pétalas, ó. Que eu vejo que tá dobrada. Que são as pétalas mais bonitinhas. E pego aqui e faço a sombra, ó. Nessa parte mais clara. Pego, faço logo uma sombra no chão, ó. No chão, o que eu quero dizer? No chão da pétala. Fiz aqui a sombra. Dá pra ver aí, né? E faço uma bola com a própria sombra. O vinho. Um círculo em cima desse chão. Um círculo mesmo. Ó, e embaixo, né? A sombra. Eu chego na parte de baixo dessa bola. Tá? Pega agora, eu vou utilizar o branco. Pego um pouco do branco com o pincel zero. Ó. Chego na parte de baixo da bola. Não da sombra. E eu venho, ó. Clarear. Deixa eu pegar esse branco que tá velho. Pincel zero, ó. Na parte de baixo da bola. Não da sombra. E vou apagar. Vou essumar. Pra não ficar esse relevo. Com muita delicadeza. Olha aí, ó. Chego o quê? Na parte de cima, agora. Coloco dois pontinhos, ó. E já fica a gotinha de orvalho. Deixa eu dar só um toquezinho com o vinho. Tá? Um retoque não precisa, ó. Mas eu vou dar um retoque. Pra ela ficar mais real ainda. Uma gotinha de orvalho, ó. Vou colocar outra. Outra aqui. Ó. Colocar outra aqui, ó. Vindo daqui de cima. Faço primeiro a sombra dela, ó. E já preencho ela. E já preencho ela. Uma bola. Embaixo da bola tem a sombra. Chego embaixo da bola. Faço, né. Claridade, ó. Coloco o branco e vou apagar esse branco. E venho na parte de cima. Coloco um ponto de iluminação. Outro. Outro. Tá feito as gotinhas de orvalho. Tudo ao vivo. Para vocês. A folha ficou natural. E a flor combinou com a folha, né. Ficou toda natural. Não utilizamos branco. Não utilizamos branco. De maneira. Alguma. Então, dá para viver sem o branco. Não é verdade? Não. Antes, quando eu iria comprar. A primeira cor que eu comprava. Tinta branca. Então, meu Deus. Se não tiver o tinta branco, como é que eu vou pintar? Olha aí. Então, essa foi a nossa aula, né. Uma aula muito produtiva, abençoada. Espero que vocês tenham gostado. E agora, né. Mais um desafio para vocês. Que a outra rosa, eu não quero vermelha. E aí? E aí, como diz o ditado. E aí, José? Então, caprichem. Vocês têm o risco das duas. Vocês têm até segunda-feira para me entregar, né, gente. Não adianta. Só porque eu cobro. Porque não adianta, né. Você chegar e dizer. Ah, eu fiz um curso com o professor Jairo. E eu não aprendi nada. Né, gente. Porque é o meu nome que está em jogo. E eu ensino com o maior prazer. Porque é muito gratificante. Eu ver vocês postando aí. Olha, eu aprendi com o professor Jairo. Olha, eu aprendi. Então, é muito gratificante. Né. Então, eu quero que vocês praticem. Pratiquem. Faz uma vez. Errou. Faz outra. Errou de novo. Faz outra. E estamos aqui para ajudar. Pode me perguntar aí no zap. Tá? Fiquem à vontade. Tá bom? Deus abençoe a todas. Fiquem todas na santa paz de Deus. Deus abençoe a todas.